Olá pessoal, aqui é Renata Mantovani, psicóloga. Esses dias atrás eu gravei um vídeo falando um pouquinho sobre insônia, algumas causas, algumas intervenções possíveis a serem feitas para que a gente durma melhor. E eu deixei como uma dica para vocês, se alguém tivesse alguma dúvida e quisesse que eu falasse um pouco mais sobre esse tema do sono, que me enviasse nos comentários, que me enviasse essas dicas, tá? E uma pessoa mandou uma dica que eu achei fantástica, né? Muito obrigada por ter mandado essa dica, que é para falar sobre o excesso do sono. Então nós falamos sobre quem tem dificuldade para adormecer, ou então para manter o sono, ou acorda muito cedo, ou seja, insônia. Mas e aquelas pessoas que têm muito sono, que sentem muito sono, muito cansaço? Eu vou passar para vocês então algumas causas, possíveis causas, de quando a pessoa tem muito sono e também o que dá para fazer para que a gente tenha maior disposição, ok? Então fique aí até o final do vídeo se você quer saber. No final ali eu vou passar para vocês principais seis intervenções muito bacanas que a gente pode ter para que nós tenhamos maior disposição, ok? Então vamos lá. Aproveite se você ainda não se inscreveu no canal, clique no curtir, se você gostar do vídeo, é claro. Se você não gostar, deixe nos comentários a sua crítica aí construtiva. E também clique no sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos, ok? Compartilhe isso com as pessoas também que você acha que possam precisar. Então, algumas coisas que podem fazer com que a gente tenha um excesso de sono são algumas causas físicas ou causas emocionais. Algumas das causas físicas que a gente pode ter, eu fiz uma colinha aqui então, né? Então a pessoa com diabetes pode ser que ela tenha um excesso de sono. A pessoa que tem algum problema com a tireoide, né? Então disfunção na tireoide, no caso aqui o hipotigoidismo faz com que a pessoa também tenha aquela sensação de cansaço, aquele sono mais frequente. Doenças cardíacas, então problemas no coração, dependendo do problema de coração também dá uma sensação maior de sonolência. Narcolepsia, aí entra assim como um distúrbio do sono, é aquela pessoa que tem aquele problema de às vezes do nada, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, entrar em sono profundo e não conseguir se dar conta de que ela caiu naquele sono, né? Então isso precisa ser tratado, a gente descobre se tem narcolepsia ou não por exames, né? Então você precisa buscar médicos especializados nisso, para que a gente possa saber até que pontos são sintomas físicos, até que pontos são sintomas emocionais, ok? E descobrir se é um distúrbio do sono como a narcolepsia. A apneia do sono também, então a pessoa às vezes durante o sono, ela tem uma paradinha respiratória e volta depois a respirar. Cada parada que essa pessoa tem, às vezes são momentos que ela acorda, né? Dependendo da pessoa, dependendo do distúrbio que ela tem, tem momentos que ela acorda e ela não se percebe tendo acordado. Então faz com que a pessoa também tenha uma deficiência muito grande no dia seguinte em relação ao sono, porque ela não dormiu bem, apesar dela achar que talvez ela tenha dormido uma noite inteira, tá? Outra questão são as medicações. Então quem toma medicação de uso frequente, uso controlado, algumas medicações trazem sonolência. Por exemplo, quem está fazendo tratamento para ansiedade, para depressão ou algum outro tipo de transtorno mental, assim como também algumas medicações para questões físicas, também trazem sono em excesso. Então, fiquemos de olho também para ver se de repente não é a nossa medicação que está fazendo com que nós tenhamos esse sono em excesso. É óbvio que se eu identificar que é uma medicação que está me trazendo muito sono, eu não vou parar de tomar medicação do nada. Eu vou conversar com o meu médico para ver o que é possível nós fazermos em relação a isso, ok? Outra causa possível do excesso de sono é a depressão. Então a pessoa que está com transtorno depressivo ou está com um quadro deprimido, normalmente ela tem uma tendência maior a ter muito sono durante o dia, até mesmo em alguns momentos para que esse sono seja uma fuga dos problemas, de não ficar pensando nas coisas que estão causando aquele sofrimento. Então a depressão é um outro sintoma. É constatado, existe uma pesquisa até, outras pesquisas, eu me baseei em uma delas para lembrar dessa questão também, mas é constatado que o uso de maconha pode prejudicar o sono e aumentar a sensação de cansaço. Então um dos motivos pelo qual a droga hoje é considerada a droga da preguiça, não só por esse motivo, mas é um dos motivos. Então o uso de maconha também, por incrível que pareça para algumas pessoas, ela traz a sensação de relaxamento, de lidar às vezes com ansiedade, com angústia, de fugir de alguns sintomas que eu não estou querendo lidar de frente em alguns momentos. Porém, ao contrário de que muitas pessoas pensam, a maconha não traz a anestesia para o sono. Ela até pode ajudar a pessoa a relaxar para dormir, mas ela não traz um sono reparador. Então quem faz o uso frequente, é claro que se a pessoa usa esporadicamente, isso não vai interferir tanto, mas quem faz o uso frequente de maconha sente ao longo do tempo um cansaço, uma preguiça, um excesso de sono que é em decorrência do uso, ok? Então falamos aqui sobre algumas das causas, tá? E vamos ao mais importante, então, o que é que eu faço para ter maior disposição. Primeiro de tudo, quando chega alguém aqui na clínica relatando esse excesso de sono, a primeira coisa que eu faço é falar para a pessoa, tu já foi no médico ver se não tem alguma questão física, não tem alguma doença física interferindo? Então, primeiro de tudo, se você está com excesso de sono, se você seguir essas recomendações que eu vou fazer para você, agora essas seis recomendações, e mesmo assim continuar tendo esse excesso de sono, procure um médico, peça exames, relate, tenha em detalhes a quanto tempo você vem sentindo esse excesso de sono, como que é, em que situação, se é todo dia, se não é. Então leve essa reflexão para o teu médico para que vocês vejam se é algo físico ou não. Porque como vocês viram nas causas que eu citei, existem diversos motivos que podem estar levando ao excesso de sono, e óbvio que quanto antes eu tratar isso, melhor, né? Agora algumas dicas práticas que nós podemos ter. Primeira delas, atividade física regular. Essa é uma das coisas que mais contribuem para que eu tenha maior disposição. Então, o que que acontece? Se eu praticar pelo menos três vezes por semana, né, isso é atividade física regular, algum esporte, né, fizer alguma atividade física aí, que me leve às situações aí de liberação de sensações corporais e de liberação também de hormônios neurotransmissores, né, do bem-estar, da motivação, porque é isso que acontece, né, gente? A gente, quando faz atividade física, não está cuidando só do nosso corpo, não está prevenindo somente doenças físicas, mas nós estamos prevenindo doenças mentais também, por essa liberação, então, da dopamina, de endorfina, de serotonina, que nos levam às sensações de bem-estar. Então, para quem é estudante, pratique atividade física, porque isso vai ajudar a otimizar muito, vai regenerar neurônios, vai dar mais disposição, vai ter menos necessidade de sono. Para quem é trabalhador também, então, quanto maior disposição eu tiver, maior vai ser a minha qualidade de sono, consequentemente, eu não vou precisar de tantas horas de sono assim, ok? Segunda dica, alimentação balanceada. Se você tem dificuldade para saber o que é uma alimentação balanceada, busque um nutricionista, né, procure saber certinho quais são os alimentos melhores para o teu organismo, né, então, nós sabemos que, geralmente, os médicos indicam frutas, verduras, legumes, pouco carboidrato, pouca gordura, pouco açúcar, então, mas nada melhor do que um nutricionista para te dizer exatamente como é essa alimentação balanceada para ti, ok? Isso contribui bastante, porque nessa liberação também de dopamina, por exemplo, que é a molécula da motivação, se você se alimentar de alguns tipos de alimentos específicos, você pode, com certeza, se beneficiar da liberação da molécula da motivação, tá? Então, quem tiver curiosidade de saber mais sobre isso, deixa aqui nos comentários, deixa o teu e-mail para mim, que eu encaminho para você uma lista completa de como ativar mais a tua molécula da motivação, através de atividades simples, de alimentações que você pode reter no seu dia a dia, né? E isso, claro, baseado em pesquisas e em ciência, tá? Não sou eu que estou dizendo quais são esses alimentos, quais são essas atividades. É uma pesquisa, aqui embaixo tem a referência, tudo certinho, né? Uma pesquisa feita, realizada por médicos, então, não sou eu que estou recomendando, até porque eu não posso recomendar alimentos, eu não sou nutricionista, né? Não sou médica, mas, assim, é uma pesquisa bem válida para vocês se interarem de como liberar essa molécula da motivação de maneira natural, ok? Vamos lá. Terceira dica, cumprir suas metas. Cada vez que você cumpre as metas que você se propõe, isso também dá uma sensação de mais disposição, de bem-estar, porque você está com a sua consciência tranquila, porque você está sentindo que você está se superando. E isso dá mais vontade ainda de você fazer outras coisas. Quarta dica, tem horários regulares. Isso tanto para o sono, horário de dormir, horário de acordar, quanto para outras atividades, porque isso ajuda o teu organismo, o teu corpo a se regular melhor. Então, nós também condicionamos o nosso corpo ao horário de dormir, ao horário de acordar, aos nossos trabalhos, e isso faz com que, se eu tiver horários regulares, claro que às vezes, né, não também vou ficar engessado tendo horários regulares em tudo e para tudo na minha vida. A gente vai, obviamente, às vezes dormir até mais tarde, no final de semana, né, até fugir um pouquinho da rotina. Isso é natural e até saudável. Mas, se na medida do possível, você mantiver uma certa rotina de horários, isso vai favorecer a regulação do teu corpo e vai proporcionar maior disposição, ok? Mais energia. Quinta dica, então, invista em uma boa noite de sono. Para quem não viu o meu vídeo ainda, que fala sobre a higiene do sono, sobre a insônia, Então, procure aqui, né, nesse canal. Você já vai identificar. Você precisa praticar a higiene do sono para que você tenha uma maior qualidade no teu sono se você não vem sentindo que está dormindo o suficiente, se você tem sentido um cansaço. Para algumas pessoas, né, algumas daquelas dicas que eu dei, as pessoas já fazem e ótimo, continuem fazendo. Eu dei algumas dicas só, mas quem quiser uma lista completa sobre a higiene do sono, deixa aqui também nos comentários o teu e-mail que eu mando para você uma lista completa. Você pode também pesquisar alguns sites confiáveis sobre a higiene do sono. São alguns hábitos que a gente adquire para que tenhamos um sono melhor, ok? Consequentemente, se eu estou dormindo bem, a tendência é que eu tenha menos necessidade de sono, caso eu não tenha alguma daquelas outras doenças que eu citei lá nas causas, ok? Sexta e última dica, então, mantenha-se hidratado, porque a falta de água também nos traz a sensação de cansaço. Olha que interessante. Até uma dica muito importante. Quando vocês acordarem, a primeira coisa que vocês façam, que vocês devem fazer, é tomar água. Porque muitas vezes, aquela sensação de que eu ainda estou com sono, que eu preciso dormir mais, é porque eu estou desidratado. Desidratado, obviamente, não desidratado de uma forma patológica, precisando ser internado, tomar sono, nada disso. Mas, durante a noite, como nós não consumimos água, geralmente, a gente sofre uma leve desidratação, entre aspas, tá? Então, faz com que, às vezes, o que eu estou precisando ao acordar é tomar água para despertar as minhas células, para me hidratar, e, assim, a sensação de cansaço passar mais rápido. Ok? Espero ter contribuído com vocês, né? Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijo grande e uma ótima semana para todos.